Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu fico muito feliz de estar aqui novamente. Depois de dois anos, em função da pandemia, a gente ficou sem fazer a festa do Dia das Crianças. A festa do Dia das Crianças da UBSP Crespo aqui é tradicional, então todo ano, até 2019, vinha ocorrendo. É uma festa muito grande, então ela demonstra muito essa nossa característica, enquanto universidade comunitária, de estar próximo realmente à comunidade. Os momentos que nós estamos mais próximos da nossa comunidade é geralmente referente a essa questão somente de saúde, que é muito importante. E quando a gente vem aqui, a gente também demonstra a nossa questão de convivência em todos os sentidos, né? Que nós realmente enxergamos eles de uma forma holística, então a gente vê não somente eles como nossos pacientes, mas também como nossos parceiros, nossos companheiros. Estou me sentindo gratificada, porque é a primeira vez que eu tenho uma experiência com as crianças, junto com a Católica, junto com o curso que eu estou fazendo. Como ser humano, isso é muito importante, porque ajuda muito a tu ver, conhecer outras pessoas, conhecer outras áreas, outros ambientes, que de repente, antes de fazer o curso, alguém não conhecia, não teve nenhum tipo de contato. Eu acho importante eles conviver com a comunidade, principalmente eu trago meus filhos, para eles aprenderem a conviver com as diferenças, com as pessoas diferentes. A gente teve uma campanha de arrecadação de brinquedos, para doação de brinquedos para as crianças. Tínhamos uma meta de mil brinquedos, atingimos mais de novecentos. Criamos uma campanha publicitária para a campanha de arrecadação, para movimentar, porque o Daniel disse que precisávamos de mil brinquedos e a gente conseguiu novecentos e onze brinquedos. Foi assim, bem desafiador, porque era um número muito grande, mas no final das contas, missão cumprida, a gente conseguiu novecentos e onze brinquedos. E aí, na hora que as crianças pegavam os brinquedos, elas abriam um sorriso maravilhoso, é muito incrível poder vivenciar isso. Eu sinto que eu vou ser uma profissional muito melhor só por ter essas experiências que eu estou vivendo. E aí Legenda por Sônia Ruberti